E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Dn e eu tô dentro dessa grama pequenininho Certamente estou invisível Verde que nem ela porque eu tô de... Demorou muito pra eu fazer esse grito, mas é isso, tô jogando de Dilophosaurus, véi Tô vindo pela primeira vez Eu também E vamos lá tentar chegar ao 100% porque eu quero chegar ao 100% com todos os meus dinos Pra eu me deixar eles a 100% pra eu fazer missão de crescimento, véi O miserável é um gênio É a única missão que dá pra fazer, porque eu não preciso jogar, é só entrar e sair Não me diga Tá ligado? Então é isso, eu tô meio liso no jogo, né? Então vamos lá crescer os dinossauros Algum dinossauro... O quê? Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá que a dicção não permitiu É, tá bom Vamos já utilizar o faro aqui porque eu quero achar comida, né, véi? Tem comida do outro lado? Tem Eu vou pegar? Não Porque tem água e tem um sarco ali que eu ouvi, véi Por sorte, véi, o sarco é meu amigo, mas eu não vou abusar da amizade do meu amigo, véi Inclusive, se você for adicionado, véi, tiver com outra espécie, pode me matar, véi É sério, se você... Ah, eu sou adicionado do Danny Mas não tela não, véi, tipo, não tela? Tipo assim, como assim não tela, Danny? Não me siga não, tipo assim, eu vou perseguir ele, tá ligado? Só porque eu só tô ofendendo ele no mapa Não faça isso, a não ser que você já esteja perto, tá ligado? Mas enfim, não tem problema brigar Mas não dá pra entrar aqui embaixo, véi? É melhor eu sair daqui, véi Porque vai que eu consigo e depois não consigo sair, né, véi? É verdade Vamos ficar aqui bem tranquilamente, véi De louvor, sauramente Ó o sarco correndo, véi Nossa, eu tô muito sarco, véi Maior que o giga, véi Mais ou menos Mano, sarco é melhor que o giga, véi Cê tá doido, mano Olha aí então a bagunça que tá aqui Nossa, vou matar o giga, véi É o giga, é o ironix Acabou as carcaças Nossa, tem muita carcaça ali, véi Eu vou lá Vou aproveitar que tá tendo muita gameplay aqui E eu passo pro outro lado, tá ligado? Faço o que tem pra fazer E é isso Vou morrer agora, quer ver, ó Raio-X Nossa, o sarco ali, véi Vai, 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 vai Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Vai, eu tô escutando alguma coisa caminhando Vai, vai Beleza, consegui Não vai dar pra pegar o de dentro da água, né, véi Obviamente É... Ele tá aqui em cima É pra tá, pelo menos, né Pelo que eu vi Vou pegar a velocidade pra fazer esse contorno bem rápido, véi Opa, ali é uma carcaça Tá aparecendo, né É, beleza Ele tem carcaça aqui Vamos a utilizar, né Beleza Beleza, vamos se alimentar desse falecido pack, né Foi de arrastar pra baixo Que ele caiu, né Eu acho que ele tropeçou em alguma pedra dessa daqui, véi Ah, não, não, véi Nossa, o gritinho dele O grito dele é aterrorizante, véi Beleza Agora vamos pro mato, né, véi Porque cês tão ligado que aqui vai ser RP Pra onde é que eu vou aqui? Um lugar mais seguro Dentro dessa árvore, véi Sem dúvida Aqui, ó Tá tudo errado Tá bom Ele não enrolou, né Mas tudo bem Eu achei que ia enrolar Mas tudo bem Vai servir aqui Ó, tem um tal de Dino Marcelo me convidando, véi Se juntar o pacote Eu vou adicionar porque é da mesma espécie É um Dilofossauro também Vou aceitar só por isso, tá ligado Tamo aqui fazendo parte dessa árvore, véi 20% Eu vou falar muito essa gameplay Porque vai ser curta Porque cresce rápido o dinossauro, né, véi Beleza Eu vou ficar aqui bem grudado nessa pedra, véi Que aí eu fico tranquilo Anquilosauro chega Não, é um... Um stegossauro, né, véi Vamos se alimentar aqui mais um pouco Dessa carcaça E a outra sumiu, véi Nossa, eu deixei em cima da pedra Como? Beleza Deita novamente Tá vindo pra cá? Não, né Cinco minutos de vídeo, rapaziada Se estiver gostando Não se esquece Deixar aquele likezão Que ajuda demais o canal Se possível, compartilha comigo aí, véi Que ajuda na divulgação E se você é novo E curtiu o conteúdo Se inscreve aí, véi Eu acho que já falei isso Mas tamo junto é nóis, véi Eu sou analfabético Sou um dinossauro analfabético, véi E é o seguinte, véi Eu acredito que minha carcaça já vai acabar, né, véi Vamos deixar aqui, comer Se eu acabar com ela Eu já vou atrás de um Em busca de outra, né, véi Jacaré ali que eu ouvi Olha lá Flutuando lá, ó E ele tá ali, ó Decolando Cara, olha onde é que ele tá, véi Nossa senhora Tá errado aquilo ali, tá, né Aquilo ali tá errado, tá A dicção bugou aqui um pouquinho É tudo bem Opa, spawnou um parasauro loft aqui Ó, pequenininho, véi Tá invisível Corre, meu filho Cala a boca Não grita, não Nossa O coelopes tá ali, véi Doido já Ih Tem pteronodon aí voando, véi Mano, o barulho de beber água do bicho Vai tá vindo aqui, ó Mas o que é isso? Caralho, o mato tá louco, tá Ó o paraçadolinho ali Sai daí, parasauro Corre, meu filho Corre, deixa pra morrer depois Agora não E essa carne tá durando, tá, véi Deita novamente Finalmente o cara que me adicionou Tá me vendo, véi Ó lá Tá vindo aqui pela esquerda É, tá vindo dali Tá vindo berolando o rio, véi E ó lá O voador que tava gritando lá Igual o louco, ó Pousou ali É É um dilofossauro E minha carcaça acabou, véi Você já sabe o que vai acontecer Aqui agora, né Quem será esse? Ah, eu vi o nome agora, né É o O Dino Marcelo É isso Dinossauro Marcelo Espero que ele não me mate, né, véi Deixa eu mandar carinha de amizade aqui Eu só me comunico com os gestos aqui E agora ele vai ser meu pai, véi Ó Ele me perguntou o que, véi Bora, amigo Nós não se comunicamos com fala não Dinossauro não fala não Vamos lá, pô Vamos fazer nossa gameplay aqui, tá ligado Falei, já aqui, já, ó Coleops ali Tamo aqui, véi Tamo bem Tô não, tô não, tô não Tô de boas, tô de boas Eu não vou, eu não falo não, véi Eu sou, eu sou, eu sou mudinho, véi Pode continuar Acabei de me alimentar Ah, deixa pra lá, véi Tô de boas Tô de boas Ali é o Marcelo Tamo junto, amigo Vamos correr aqui um pouquinho Beleza, então Vamos caçar aí Afasta, né Agora ele vai comer ali, ó Pera lá Cara é da amizade Calmou É nóis aí, amigo Tamo junto Pode passar Tô de boas, mano Eu tô, eu tô full, véi Mas vamos ficar mais full também Comunica com gestos aí Tô de boas, mano Vai comer aí Beber um pouquinho de água aqui Só tem que ficar ligado no jacaré, né, véi Uma agulhinha aqui Mais uma carinha de amizade Não saiu a carinha, véi Aí, ó Aí, ó Diga Enfim, não entendi Beleza, tamo aí, véi Tô aqui com meu pai Dino Marcelo É o homem aí A lenda Tô a 49% Ele tá 100% Deixa eu pegar meu buff, véi Aí, vamos Onde é que você quer ir? Vamos pro meio do mato, véi Se esconder Vai ser dinossauro analfabético, véi Só seguir ele aqui, véi Bonitinho, ó Lembrando que ele é o pai Ele vai caçar, possivelmente Aí quando tiver 50% eu ajudo, véi Ou seja Eu já vou ajudar Beleza? Fica um pouquinho pra trás, véi Que ele tá andando e parando, véi Isso é bom Eu não vou pular, véi Que não é necessário Ai, véi Desculpa, papai É que minhas pernas é curta ainda, véi Mas tudo bem Vamos lá É porque, mano Se você pular Gastar muita estamina, véi Eu tentei não pular ali, tá ligado? Alguém quebrou a canela Farejamento Não foi detectado nada Mano, o Marcelo é doido, véi Ele fica pulando tudo com o dedá, véi Depois ele fica sem estamina E já sabe, né? Vai lá, Marcelo Vai lá É o quê, Zé? Pera aí, amigo Calma aí, amigo Calma aí, véi Calma aí, dinossauro Calma aí, véi Rapaziada Dois minutos de vídeo Likezão Tô realizando Ah Não consegue, né? Realismo aqui de dinossauro A dicção tá difícil, véi Mas vamos aí, né? Melhora com o tempo, né, véi Mano, esse Marcelo tem problema, né, véi Não, ele tem problema Vocês tão percebendo que ele tá voltando de novo? Ele deu só a volta Olha esse Ah, 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 ah É Tudo bem, né, véi Vamos descansar aqui, véi Tô cansado, Marcelo Pelo amor de... Mano, você corre muito, véi Correu tanto Correu tanto pra quê? Tá voltando pro mesmo lugar? Esse cara é doido, véi Esse cara é doido Ele é doido Tô cansado, amigo Eu tô cansado, véi Você corre e deixa eu pra trás? O que é isso? Bora caminhando mesmo, véi Caminhando Olha o passo Elemento, dinossauro Vamos aí, véi Analisando comidas Não foi nenhum objetivo localizado Tem um localizado lá na frente Tem um ali Tem outro ali Vamos esperar ver se alguém falece aqui perto, véi Beleza Manda um salve, por favor É, eu já mandei, mano Salve, Dino Marcelo É nóis, amigo É isso aí Tá aí, né, véi E ele tá aqui, ó, véi Vivo Pode deixar, amigo Vou mandar o salve Claro Deixa eu botar um claro aqui Senão ele vai ficar louco, véi Pronto, mano Eu botei um ok aqui, véi É só pra ele entender que eu ouvi, né, véi Porque eu não sou muito de falar, véi É muito da hora andar assim, tá ligado? Se comunicar é bom? É bom Mas Na gameplay é mais interessante assim, véi Porque você adivinha os pensamentos do seu amigo, véi Eu tô aqui no mato, véi Toma aí Tá, Marcelo Pô, a gente vai fazer o que aqui, véi? Tem que morrer, né, véi? Eu não vou não, véi Bora, véi Bora Tu quer ir pra onde? Opa Caça, caça Vai, 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 vai Eu não vou conseguir alcançar, né, véi? Eu não vou conseguir alcançar Ele tava digitando alguma coisa e eu não vi, véi Enfim, tamo no meio do mato, no escuro aqui, véi Pretendendo caçar um dinossauro, véi Seria muito bom caçar alguém agora, véi Vamos lá seguir o Marcelo, véi Aproveitar que eu tô com um buff de velocidade A gente encosta Já abaixa aqui, ó Já abaixa e não pega aquele buffzinho, ó Na caçada, véi Naquela gameplay Como deve ser Tem alguma coisa no mato aqui, véi Dá pra matar, véi Mano, não, olha Eu fico puto Como é que o... O Stegossauro faz menos... Faz mais silêncio do que esse bicho, véi Opa, outro dilo aqui, véi Toma... Ó, mano Cai com o cara que sabe fazer... Esse Marcelo aqui é uma lenda, tá? Peraí Para de digitar mensagem, véi Fica tranquilo Vamos lá Não pode exportar assim, véi Onde é que tem comida aqui, véi? O louco saiu loucando, véi Eita, calma Onde é que tem comida aqui, véi? Não tem comida... Ah, tem comida ali no canto, véi Vou tentar pegar, véi Ah, não vai dar não, véi Onde é que tá a comida, véi? Ah, não vai dar não, véi Tem muito bicho ali, véi É loucura, véi Pegar a comida ali Tá na boca do jacaré, praticamente Bora lá, amigo Não dá não Já vou mandar em monte de comida pra ele, véi Porque... Se a gente demorar muito Pode dar problema, tá ligado? Ele caiu, véi Vamos lá, véi Ultiminha Pra ficar full do full, né, véi Ele deitou ali Vamos deitar também? Vamos ver quanto eu tô de cansado, né, véi Ih, eu tô bastante descansado já, véi Vamos lá Tá ali o... O Marcelo O... Jacaré aqui na frente Mano, só sabe ter comida por aqui, véi Tem um anquilo ali Nossa, tem muita comida aqui, véi Eu queria caçar, ó, véi Mas só que é difícil caçar, véi Olha só, véi, esse jogo Mas dá pra caçar, véi Vamos... Vacilou, maluco Errei 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 também Eita, sai Não vai dar pra pegar ele, né, véi Não vai dar Ele é bem rapidinho, véi Quebrar a perna... Não, quebrou a perna, véi Vou tentar fazer a volta aqui Peguei algumas Calma Vai, 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 vai Faz um círculo por aqui Ele vai cair, quebra a perna, né Parou Não quebrou a perna Persecção, perseguição Bora Matei, matei Consegui Consegui Dei um monte de comida Ele morreu aqui no escuro Só me fala que dá pra comer, véi Mano, muito bom O caçador tá mandando convite É um sarco Ele não me oferece perigo Então eu vou adicionar Salve pro caçador também, véi Já apareceu no vídeo aí Mano, na moral, véi Muita fome, véi Muita fome Bota já Bota emoji aqui de fome Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá 92%, véi Tô full agora Se essa carcaça vai dar, véi Beleza Tem carcaça aí Tudo bem, vamos lá Cara, mano O Tino Marcelo quase voa, véi Ele quase cai fora Se ele cai fora, já sabe, né Vamos aproveitar mais um pouquinho de lanche Vamos lá Acabou, né Acabou Beleza Agora vamos pegar essa carcaça aqui E sair caminhando agora, véi Correndo, quer dizer Ui Eu tô afim de tomar uma... Eita, quebrei a perna Só cuidar que tem jacaré aqui na água, véi Beleza Já era pra... Ah, apareceu o ícone de água Isso, enterra a cara na areia Vai lá, enterra a cara Tô quase ir de 100%, véi Já tô quase finalizando o vídeo Tô quase pra fazer 100%, véi Eu vou deixar a carcaça com o Marcelo, véi É isso, mano 99 E... Tem que bater 100%, véi 100%, véi Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, véi Espero que vocês tenham gostado Tamo aqui com o Dino Marcelo Além, ajudou a caçar Fez a RP bacana E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver gostado, não se esqueça de deixar o likezão Beleza? Se possível, compartilha com sua amiga que ajudou na divulgação É nóis Fui Pera aí Espinossauro e o... Enfim, eu não sei aqui, véi Eu não sei se vou aceitar, véi Eu vou aceitar, véi Vou aceitar aqui Pronto Aceitado E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, é nóis Fui E até um próximo vídeo, clã